É cavalo encilhado. Encilhado significa que ele está pronto para montar. Está com a cela, a bridão, está tudo bem amarradinho. O presidente Lula pode fazer algo muito importante para o continente que Bolsonaro, se fosse presidente, não poderia fazer. Demover Maduro de suas ambições territoriais na Guiana. Aí eu explico por que Bolsonaro não poderia. Bolsonaro rompeu com Maduro e admitiu em Brasília a embaixadora de Juan Guaidó, que era o presidente de direito da Venezuela, digamos assim, sob o ponto de vista do Estado brasileiro no governo Bolsonaro. Juan Guaidó está com ordem de prisão contra ele. A embaixadora de Guaidó aqui de Brasília não pode nem voltar para a Venezuela, senão vai ser presa. Então eu digo, não teria chance alguma Bolsonaro com Maduro. Bolsonaro não ia. Se fosse presidente hoje, Maduro não ia. Queria conversa com ele. Já Lula é credor de Maduro. Até apresentou-o como legítimo guardião da democracia relativa e dos direitos humanos na Venezuela. Tentou enfiá-lo guelas abaixo dos presidentes sul-americanos reunidos em maio em Brasília, com tal insistência que irritou até o socialista chileno Gabriel Boric. Pois no continente, Maduro deve muito a Lula. E Lula, então, é o mais indicado para impedir que Maduro se lance numa guerra de conquista. Será que a gente vai ter que esperar a força aérea americana? Que já está lá na Guiana. E os caças americanos já são bem superiores que os ultrapassados Sukhoi, que estão lá na Venezuela. A Comissão Eleitoral da Venezuela anunciou que o resultado do referendo foi de 95% favorável. Ela é uma retomada do Ezequibo, negando o Acordo de Paris, aquele acordo de 1899, que diz que foi uma fraude, e dando sim para outras quatro perguntas, inclusive a última sobre a retomada. Uma das perguntas é sobre, aceita então o Acordo Guiana-Reino Unido, que foi algo que estava encaminhando uma solução para a ONU resolver essa história do Ezequibo. Porque há fatos históricos anteriores que justificam a reivindicação da Venezuela, quer dizer, justificam que haja reivindicação. Mas já houve o arbítrio de Paris, acho que houve arbítrio em Roma também, Genebra, sim, Genebra. Roma foi sobre um território brasileiro. Joaquim Nabuco não soube defender direito, pelo jeito. E o rei Vittorio Emanuele decidiu dando mais para a Guiana e menos para o Brasil. Ou, Guiana não, Guiana é inglesa naquele tempo. foi ainda na virada do século por aí. E nós perdemos, assim, um território maior que... talvez o tamanho de Alagoas, Sergipe, por aí. Bom, a última pergunta, você concorda em ocupar esse equivo? Esse equivo vai ser mais um estado da Venezuela? Aliás, o Chávez, em 2006, já botou a oitava estrela na bandeira, representando esse equivo. É um negócio preocupante. Então, 95% dos que votaram, votaram querendo a anexação. Só que o resultado engana, porque dos 20 milhões e 700 mil eleitores, compareceram apenas 10 milhões e 500 mil. E 95% de 10 milhões e 500 mil dá 9 milhões e 970 mil eleitores. Ou sejam, 48% dos eleitores. Se fosse exigida a maioria absoluta e não simples, a ideia de invasão da Goiânia estaria reprovada pelo eleitor venezuelano. que deve ter ou se é eleitor que fugiu para a Colômbia ou para o Brasil, ou eleitor que dá não vou dizer não, mas não vou nem aparecer lá. Bom, Maduro quer desviar a atenção dos problemas internos. Isso é óbvio, todo ditador faz isso. Arranja uma atenção externa para tirar o problema interno. Suspender uma eleição tem que tem prazos de eleições. Se der uma guerra eleição fica em suspenso. Estamos em estado de guerra. Tentar unir os venezuelanos em torno de um objetivo nacional. Isso é óbvio. E, se der tudo certo, ainda se apossar de reservas de petróleo. São gigantescas. está aí uns 11 bilhões, 15 bilhões de barris, principalmente na plataforma continental, no mar territorial. Uma das perguntas é, você concorda que a Goiânia explore o mar territorial, que não tem delimitações e tal? Uma coisa assim. Quer dizer, eles estão de olho no mar territorial também. bom, a Goiânia, no ano passado, cresceu 63% no PIB por causa do petróleo. A Venezuela tem suas razões históricas, como tem a Argentina sobre as Malvinas, mas Maduro corre o risco de repetir o destino de Galtieri. O ditador Galtieri precisava unir o país, fazer os argentinos esquecerem os problemas internos, aproveitou uma reivindicação histórica, só que se tornou invasora, se tornou agressora, e aí perdeu a razão, e ainda perdeu 650 jovens soldados. E Galtieri perdeu o poder, foi derrubado, e encerrou o ciclo de generais. E a derrota argentina ainda derrubou o Moral Nacional. Um antecessor de Maduro, um outro ditador venezuelano, Marcos Pérez Jiménez, eu lembro, foi em 1958, fez exatamente a mesma coisa. Estava se declarando guerra à Guiana para invadir e tomar esse equivo. Só que os militares não queriam guerra e derrubaram o ditador Pérez Jiménez. Será que Maduro deu uma olhadinha na história? Não foi Lula que sugeriu que amigos do Hamas interferissem para libertar os reféns? Pois agora ele é o amigo que pode em seguida interferir. Semana passada ele disse precisamos baixar o facho, se referindo ao caso. Mas não especificou o alvo da recomendação. Não disse que era baixar o facho do Maduro. Em seguida falou sobre os dois países. Espero que o bom senso prevaleça do lado da Venezuela e do lado da Guiana. Como assim do lado da Guiana? A Guiana é alguma ameaça? A Guiana vai ser agressor, né? Nesse conflito o sujeito ativo é a Venezuela e o sujeito passivo é a Guiana. O que é para a Guiana ter bom senso? É entregar 70%, 74% do seu território para não ter guerra? Aliás, foi esse o conselho que Lula deu em abril numa outra guerra. ele sugeriu entregar a Ucrânia poderia ceder a Crimeia para terminar a guerra. A Venezuela pode ter armas russas, chinesas, mas os russos estão ocupados com a Ucrânia e com a Europa Ocidental. Os chineses não vão querer chegar tão perto dos Estados Unidos agora. E não custa lembrar que a Guiana era a colônia inglesa e tem acordos de defesa com os ingleses e os Estados Unidos ajudaram a Inglaterra a recuperar as Falklands. E os Estados Unidos já mostraram tudo lá. Já estão mostrando agora. E é a oportunidade de Lula. Nós, gaúchos, dizemos que cavalo encilhado não passa duas vezes. Este é o momento oportuno para Lula montar no cavalo da pacificação e compensar os tropeços dessa última viagem internacional.